Pessoal, continuando sobre o nosso projeto de sustentabilidade que falamos sobre o meio ambiente, vocês fizeram a pesquisa sobre a água? Sim, sim. Eu posso falar, professora? Claro, querida. Pode começar. A gente não pode lavar a calçada com a mangueira. Muito bem. Alguém mais pode citar outro exemplo? É, não pode tomar banho com demorado, não pode escovar os dentes com a torneira acesa. Acesa? Ligada? Ligada? Aberta? Ah, tá. E não pode comer doce, senão fica com sede e vai ter que beber água? Não, gente. Beber água pode, até mesmo porque o corpo precisa de água pra se hidratar. Alguém mais pode citar outro exemplo? A gente não pode dar de carga duas vezes. Ué, não é, professora? É. Quem mais? Você, Júlio. O que é isso? Onde vocês pensam que vão? Você não responde a minha pergunta? Se vocês não sentar agora, vai ficar sem recreio? Ela sempre promete, mas a gente nunca fica sem recreio. O que você disse, Júlio? É verdade. Você sempre fala que a gente vai ficar sem recreio, mas a gente nunca fica sem recreio. É verdade. Mas hoje vocês vão ficar sem recreio. Vamos lá, Júlio. Responde. Ó, professora, eu vou falar a verdade. Olha aquele mapa ali. Olha ali o santão de água que tem. Depois você quer falar, a gente tem que economizar água. Por acaso, da torneira da sua casa sai água salgada? Você falou que na época da pré-história era a mesma água que a gente tinha hoje. A mesma quantidade. Se a nossa água é a mesma que tinha na pré-história, a nossa população cresceu tanto. Só que a população cresceu muito e a água continua a mesma. Então não adianta ficar economizando água. Todo mundo vai continuar fazendo filhos e a população vai continuar crescendo. E daqui a algum tempo, não tem mais água pra ninguém. Essa é a verdade. Só que você fica com esse papinho que a gente não pode. Lavar a caçada com mangueira, tomar banho em muitos longos. É isso. A gente pode sair? Tá bom. A gente continua depois do recreio. Podem sair. Tchau.